Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar de dívidas. Eita, Marcelo, de novo, vai falar de dívidas? É. Hoje eu vou falar de dívidas boas e dívidas ruins. Ah, isso tem diferença, Marcelo? Existe dívida boa e existe dívida ruim? Sim, na minha ótica, existe. E eu acho que você vai acabar concordando com esse bate-papo que a gente vai ter aqui. Quero convidar você a fazer parte do nosso projeto Saúde Financeira. Agora, basta você se tornar membro Diamante ou Safira aqui do nosso canal do YouTube e ter acesso a mais de 30 aulas de gestão financeira familiar e investimentos. E toda última segunda-feira do mês, aula de mentoria com os professores do curso. Vale muito a pena para você. Olha só. Quando vale a pena você fazer dívidas? O que são dívidas boas? Vamos lá. Eu trabalho com vídeo, certo? Eu tenho a minha assessoria aqui, minha empresa é assessoria financeira. E eu também faço a produção de vídeos. Então, se eu quiser, se eu pensar em investir grana comprando um celular de última geração, e esse celular eu for utilizar para gerar renda, é uma dívida boa que eu estou fazendo. Claro. Você tem que ter a certeza, né? E se empenhar para que aquilo gere renda. Não adianta comprar o celular novo lá de última geração, iPhone, não sei das quantas. Gente, eu trabalho com produção de vídeos. Tem um celular que não é iPhone, mas é uma qualidade top, sensacional. A gente sabe onde que vai colocar dinheiro, né? Tem que aprender a valorizar o seu dinheiro também. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte. Então, se você vai comprar alguma coisa que vai te gerar receita ao invés de despesa, dívida boa, vamos dar outro exemplo? Você sabe fazer bolo. Você vai começar a fazer bolo para vender. Você vai ter que investir. Você vai ter que comprar a matéria-prima, você vai ter que comprar as formas, as embalagens. Você vai fazer uma dívida, né? Se você não tiver grana capital, você vai fazer uma dívida num cartão de crédito, de repente, para fazer esse investimento inicial, mas você vai fazer essa. Essa dívida vai gerar uma receita para você, ok? Vamos lá. Outro exemplo de dívida boa. Marcelo, eu sei fazer a barba, eu sei cortar cabelo, eu sei fazer unha. Você vai investir em material para você ganhar dinheiro com isso. Então, essas são dívidas boas. Então, dívidas boas, você pode fazer desde que você planeje, se prepare e se capacite para que essa dívida que você fez, boa, te gere retorno suficiente para cobrir a dívida inicial, ok? Ou seja, tem que dar lucro, ok? Agora, o que é um investimento, o que é dívida ruim, melhor dizer? O que são dívidas ruins? Vamos lá. Comprei o celular para fazer vídeo. Ah, eu vou ganhar, vou virar blogueiro, vou virar youtuber. Só que você não é especializado em tema nenhum. Não, primeiro eu vou comprar o celular, que eu tenho que ter o celular para treinar. Ó, o H. Tem que ter o celular para treinar. Você se auto boicotando. E depois eu vou me capacitar. Mas primeiro tem que ter o material, né? Tem que ter o celular. Não, amigo, vai na frente do espelho. Começa a falar com o espelho. Começa a explicar para o espelho, olho no olho, você ali. Tá? Começa a treinar. Pesquisa conteúdo, qual segmento que você vai fazer. Pesquisa quem vai ser seu público-alvo. Isso para qualquer tipo de negócio. Qualquer tipo de negócio. Até mesmo para você vender bolo. Você vai vender bolo? Quem é o seu público-alvo? É a pessoa que vai pagar R$10 no bolo, é aquela pessoa que vai pagar R$50. Que tipo de bolo você vai fazer? Percebe? Marcelo, vou fazer unha. Quem é o seu público-alvo? É o público de classe baixa. De baixa renda, né? De classe média ou de classe alta? Você tem que saber. Porque tudo vai depender da matéria-prima que você... Isso vai influenciar na matéria-prima que você vai ter que comprar para aplicar o valor. O valor agregado. Não é? É a mesma coisa. A pessoa... O pessoal vai... Um exemplo, né? O pessoal anuncia. Ah, vendo esfirra de frango com catupiry. Você chega lá, não é catupiry. É um requeijão cremoso. E o cara está vendendo a R$2 lá uma esfirra. Meu, você sabe que não é catupiry. Porque catupiry, a marca catupiry, o original, é caro. Vai ter que vender mais caro. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Você tem que saber quem é o público que você quer atingir. Saber calcular o custo-benefício de tudo isso. Outro investimento que pode se tornar bom. Vamos lá. Ah, eu comprei um computador que eu vou trabalhar online, também com produção de vídeos. Ou vou fazer serviços online. Tá, vai dar retorno? É para ganhar dinheiro? Então é uma dívida boa. Agora... Ah, não, Marcelo. Eu comprei e tal, mas... Vou brincar. Vou ficar jogando, navegando nas redes sociais. Ó, investimento ruim. Ok? Então, dívida boa é aquela que te traz retorno. Dívida ruim é aquela que te traz passivo. É aquela que gera despesa. Por exemplo, outra dívida ruim. Comprar carro. Carro caro. Se você comprar um carro de alto valor, aquele carro vai te gerar receita? Ah, eu vou trabalhar no Uber. Carro caro não vai te gerar receita no Uber, não. Tem que ser carro popular, que consumo, a manutenção vai ser menor. Percebe? Tem muitos detalhes que a gente precisa analisar antes de se aventurar por aí. Tá? Então, a dívida boa é aquela que te gera receita. A dívida ruim é aquela que só vai te gerar prejuízo. Que tipo de dívida você vem fazendo nos últimos tempos? Coloca aí no comentário, que eu quero saber. Dívida boa ou dívida ruim? Compartilhe essa informação. Sempre tem alguém precisando de uma dica importante como essa. Beijo no teu coração. Fica com Deus. E até mais.